Oi, pessoal! Hoje, em mais um vídeo de blogueira, eu venho mostrar pra vocês o esmalte escolhido dessa semana. Dessa vez, eu escolhi esse lindo tom de azul marinho. Olha que lindo que ele está! Já até está saindo um pouquinho, porque eu pintei sexta-feira, né, as unhas, e não é de gel, né, então ele acaba saindo facilmente conforme vamos mexendo com água. Então, olha que lindo, pessoal, esse tom de azul da marca Risqué. O nome dele é Azulivramente. Olha que tom perfeito! Eu simplesmente estou apaixonada. Eu não tenho muito costume de passar esse tom de azul, né, quase não tenho também roupas que combinem com esse tom, mas simplesmente eu estou apaixonada, pessoal. Eu gostei demais mesmo desse tom de azul. Tá bem perfeita! Tchau! 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 Tchau!